É o gritinho das meninas aí! Vamos nessa moçada! Um, dois, três, vai! Chegou o investimento! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Soquinha o pro céu, vai, 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 vai! Oh, meus amores! Ei, vai, olha pra mim Estou precisando lhe falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só o drink lá no bar Esperando a chuva passar E aí? Como eu tô na minha cabeça Você deixou na despedida Agora vem dizer que eu estou mentindo Que eu lhe enganei Mas... Mas como é que é? Aqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu E os nossos filhos Não vão embora Pare com isso Joga pra cima Solta a voz aí Foi chuva forte Deixas Esperei por muito tempo E a chuva não passava Não tinha o telefone por perto Não deu pra te ligar Solta a voz aí, vai! Foi chuva forte Deixas Blica Esperei por muito tempo E a chuva não passava Não tinha o telefone por perto Não deu pra te ligar Fora imensíveis! Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vumora! 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 Sem imensíveis Amorado em Cametá Chegou, pai Música 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 Tchau.